Quando a gente fala de astrofotografia, a primeira coisa que a gente pensa é em fotografar nebulosas galáxias, a maravilhosa Via Láctea. Mas, num contexto de poluição luminosa que a gente vive atualmente, a gente sabe que fotografar estrelas tem sido cada vez mais difícil em locais que tem muita iluminação, luzes, postes, veículos. Tudo isso atrapalha bastante a gente na hora de fazer astrofotografia e conseguir fotografar bem esses objetos maravilhosos que a gente ama tanto. Porém, existem os filtros utilizados na astrofotografia. Filtros astronômicos. Tem filtros de banda estreita, filtros de banda larga, de banda mais aberta. E eu vou falar um pouquinho a respeito disso nesse episódio e especificamente comentar sobre o filtro L-Pro da Optolong, que é um filtro muito legal que eu tenho testado e que está trazendo um resultado diferente de tudo que eu já pude trazer até hoje e me surpreendeu bastante. Então fique aqui, depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo ao Astro Space, seu canal de astrofotografia. Eu me chamo Albert Lam Barros e no episódio de hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre o filtro L-Pro da Optolong. O filtro L-Pro da Optolong é um filtro de banda larga, broadband ou multiband, multibandas, melhor dizendo. O que significa, antes disso tudo, da gente comentar a respeito do Optolong, o que são esses filtros, o que tem a ver com essas bandas, o que é o comprimento de onda. Vamos entender só um pouquinho antes para que você tenha um entendimento claro sobre o que é isso. Vou tentar fazer isso ser da maneira mais simples possível. E se fizer sentido para você, deixa um comentário aqui falando Pô, Tio Berlan, ficou claro, eu consegui entender. Bom, filtros astronômicos, como o nome já diz filtro, eles filtram alguma coisa, certo? Esses filtros que a gente utiliza na astrofotografia, eles têm o papel de filtrar determinados comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Traduzindo, tá? De uma maneira muito, mas muito simplificada, ele é como se fosse as cores que a gente enxerga. E existem algumas coresinhas específicas desse comprimento de onda, chama-se até comprimento de onda porque a luz, ela tem comprimentos diferentes na onda para cada cor. Então, o vermelho tem um comprimento de onda, o tamanho do desenho da onda da luz vermelha é diferente, por exemplo, da luz azul. Então, o vermelho é mais longo do que o azul, que é menorzinho. Então, medindo, se a gente pegasse uma treninha ali, estou realmente simplificando de uma maneira bem simplesinha mesmo. Se a gente pegasse uma treninha minúscula em tamanhos nanométricos, o comprimento de onda a gente mede por nanômetros, a gente pudesse medir, você consegue determinar ali cada cor. E aí, o que acontece é que alguns desses comprimentos de onda são nocivos para a nossa astrofotografia, que são os comprimentos de onda que geram poluição luminosa. Quem é o vilãozão grande aí? Tem dois vilões aí, que é o mercúrio e o sódio, tá? Melhor dizendo, o vapor de mercúrio e o vapor de sódio. Eles têm um comprimento de onda específico, no qual a gente, bloqueando a passagem desses comprimentos de onda, a gente consegue ter uma imagem fotografando todo o restante do espectro que a gente queria fotografar, sem a poluição luminosa. Olha que coisa maravilhosa! Então, a gente consegue filtrar a poluição luminosa e remover. E aí que entra esses filtros de utilização na astrofotografia. Tem os filtros de banda estreita, ou narrowband, que são filtros que eles deixam passar só um tiquinho. Ele bloqueia tudo e fala assim, eu quero que só venha o vermelhinho das nebulosidades, que é a faixa do H-alfa, hidrogênio-alfa, onde você fala qual que é certinho ali o comprimento de onda que você quer pegar. Agora, quando a gente fala de fotos que a gente quer utilizar, às vezes, com uma câmera mais simples, sem ter uma dedicada para a astrofotografia, que você quer utilizar em locais com poluição luminosa, existe uma opção muito boa, que é o filtro L-Pro da Optolong. Esse filtro é interessante, porque ele bloqueia todo o espectro de vapor de sódio e vapor de mercúrio. O vapor de sódio está no comprimento de onda de 589 nanômetros. Então, quando chega nesses 589 nanômetros, esse filtro bloqueia toda essa entrada de luz neste comprimento de onda. Passou disso e está antes disso, ele permite a entrada de luz normalmente. E também, quando chega lá no mercúrio, no comprimento de onda do mercúrio, ele também bloqueia, que está nos 435 nanômetros e 578 nanômetros. Nessa faixa dessas regiões, desses nanômetros, imagine nesse gráfico aqui que você está observando, que essa linha na horizontal, ela é a faixa em nanômetros. Então, vai lá desde o comecinho, de um comprimento de onda menor, até um comprimento de onda maior. E em cada um desses trechinhos, você tem as cores representadas. O vertical significa a transparência desse filtro. Então, se você observar essas linhas amarelas que representam a poluição luminosa, a linha vermelha no gráfico está batendo lá embaixo, ou seja, ela está bloqueando. Em contrapartida, nessas linhas verdes, onde elas estão ali com o gráfico em vermelho para cima, nós temos aí a permissão de passagem dessa luz, com a transparência alta. Então, o que é essa outra parte? Eu sei o que bloqueia, mas o que deixa passar? Todos os outros comprimentos de ondas específicos para linhas de emissão de nebulosas. Então, por exemplo, se você quer fotografar uma nebulosa de emissão, uma nebulosa de reflexão aglomerada, uma galáxia, tudo isso vai ser possível, e ainda tendo a vantagem de não ter poluição luminosa atrapalhando. Além disso, esse filtro também bloqueia o oxigênio neutro, no qual gera aquele brilho no céu, aquela iluminação atmosférica também é bloqueado. Então, são muitas vantagens em se utilizar o filtro L Pro por conta disso. Você consegue usar aí em equipamentos e ter uma vantagem completa aí de poder capturar tudo que você consegue capturar, menos a poluição luminosa. Então, em locais que você está aí no Borto, né? Se você não sabe o que é a escala de Borto, dá uma olhadinha nesse card que eu estava com cabelo horrível, mas dá uma olhadinha no card aí que eu falo um pouquinho sobre a escala de Borto brevemente. Mas em Borto mais alto, onde tem mais poluição luminosa, você consegue ter resultados muito bons. E em Bortos mais baixos, locais que tem menos poluição luminosa, mais rurais, você tem resultados mais interessantes ainda. Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o filtro L Pro, sobre filtros e como funcionam estes filtros, eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens que eu vi no filtro L Pro, que eu acho interessante compartilhar aqui com você. A primeira vantagem é que melhora o contraste da tua imagem. Quando você vai fazer uma longa exposição num local que tem mais poluição luminosa, você que já fez isso sabe do que eu vou falar agora, gera-se uma iluminação muito grande, a foto rapidamente vai ficar esbranquiçada. Só que isso não significa que você está capturando muito detalhe de nebulosidade. Significa que você está capturando muito vapor de sódio, vapor de mercúrio, muita contaminação na atmosfera ali por conta de poluição luminosa. Então, reduzindo isso e deixando passar somente a nebulosidade, você vai ter um céu mais escuro e mais detalhes dos objetos que você estiver fotografando. Se você vai fotografar via láctea ou alguma nebulosa, você vai perceber que você vai ter um resultado muito superior. Outro item interessante é que não gera um color cast. Color cast é uma contaminação que acontece com outros tipos de filtro. Como você restringe, por exemplo, num filtro UHC, que gera mais contraste nas nebulosidades, e ele é mais restritivo na questão de o que ele deixa passar e não deixa passar, ele acaba filtrando muitas cores e para você acertar o balanço de branco disso na hora de editar, fica muito chato, muito trabalhoso. Então, essa contaminação de tudo por uma cor só, fica tudo meio avermelhado, tudo meio contaminado, você consegue ter um controle melhor no L-Pro, porque ele só bloqueia a poluição luminosa, ele não bloqueia outros comprimentos de onda. Então, aí você tem uma vantagem muito boa de se utilizar o L-Pro nessa condição, se você quer manter aí um equilíbrio de cores maior e também conseguir ter a distinção melhor das cores dos objetos que você está fotografando. Nessa imagem aqui que eu vou mostrar para você, você pode perceber diversas colorações diferentes ali na nebulosa. Tem um esbranquiçado mais para o centro, as bordas estão avermelhadas, você tem um azulado ali na nebulosa trífida, tudo isso foi possível porque esse filtro não bloqueia essas cores. Alguns outros tipos de filtros bloqueariam e você teria uma imagem mais monocromática para aquela cor que aquele filtro acaba trabalhando ou para aquele determinado uso. Então, nesse caso, o L-Pro acaba sendo mais legal. Digo mais, outra vantagem interessante do filtro L-Pro é essa foto que eu mostrei para você basicamente foi feita com uma câmera estoque, uma câmera original, ela não foi modificada para se fazer a astrofotografia, então, a vantagem é essa. Você consegue chegar em resultados legais desse com uma câmera não modificada. Tem uma hora de exposição nessa imagem, eu capturei por 60 minutos aí, várias fotos, fiz um trabalho legal de empilhamento, inclusive, se você quiser aprender mais sobre empilhamento, no card aqui tem uma playlist específica sobre o que é empilhamento, como faz tudo, tá bom? Então, olha no card aí depois, mas fiz esse empilhamento de uma hora de exposição e ainda tem uma particularidade, tá? Esse meu filtro aí, no dia que chegou, eu derrubei esse filtro no chão e ele quebrou um dos cantos. Então, essa foto aí já é cropada e ainda assim gerou umas distorções luminosas, mas eu ainda consegui chegar nesse resultado no qual eu fiquei muito feliz de conseguir capturar. Então, mesmo com o filtro quebrado, ainda assim teve esse resultado que eu consegui aí utilizando esta maravilhinha, que é o L-Pro. Então, com essas condições, eu acho que o filtro L-Pro serve muito bem para quem está aí com uma câmera original, ainda não quer modificar e está num local que tem mais poluição luminosa e quer poder usufruir das possibilidades aí que esse universo nos guarda, tá? Então, para quem é o filtro L-Pro? Para um astrofotógrafo que quer fotografar nebulosas, nebulosas, por exemplo, de emissão e de reflexão, que são espectros diferentes, as nebulosas de reflexão, elas são mais azuladas, as nebulosas de emissão são mais avermelhadas. Dependendo do tipo de filtro que você usa, você vai bloquear todo o espectro de reflexão e aí lascou, não vai ficar aquele azulzinho bonito. Como, por exemplo, nas Pleiades, né? M45 fica ali pertinho de Orion, M78 fica ali também pertinho de Orion, ou como a nebulosa trífida que eu mostrei para vocês nessa imagem que está do ladinho da nebulosa da Lagoa, tá? Então, nesse contexto, você quer fotografar com uma maior amplitude do que você quer capturar, o L-Pro vai funcionar muito bem. Para você que quer neutralizar a poluição luminosa nas suas fotos e também nas suas observações, o L-Pro também vai funcionar muito bem. Eu acho que este é o público principal que quer utilizar um filtro L-Pro. Agora, para quem eu acho que não é o L-Pro, para você que quer capturar especificamente um comprimento de onda para poder fazer algum processamento mais avançado, fazer uma paleta Hubble, né? Que gera aquelas cores diferentes, mais amareladas, alaranjadas, azuladas. Se você quer ir mais para esse lado, talvez seja mais interessante você emergir no mundo dos filtros narrowband. Tem uma complexidade maior, mas você utilizar um filtro específico H-Alpha, você vai ter imagem só com H-Alpha. Um filtro S2, você vai ter imagem só com S2. Um filtro O3, vai ter imagem só com o filtro O3. Aí eu acho que dividindo dessa maneira, você consegue ter um resultado melhor para o seu objetivo. Não que não dê para fazer com o L-Pro, porque dá para você trabalhar com canais ali, fazer alguns ajustes desse tipo. Como a gente viu aí nesta live que eu fiz junto com o Moleiro, o grande André Moleiro aí, que mostrou para a gente a combinação de canais aí com Pix Insight. Tá bom? Mas se você quer especificamente trabalhar mais tecnicamente, capturando um determinado comprimento de onda, um usuário já um pouco mais avançado, talvez faça mais sentido ir para esse outro lado, tá? Utilizar os filtros narrowband. Inclusive, a Optolong tem um monte de filtro narrowband fantástico, tá? Agora, se você quer capturar tudo com filtro só, tem uma simplicidade maior e tem um resultado muito bom, eu acho que o filtro L-Pro é fantástico. Se o meu não tivesse quebrado, eu confesso que eu usaria ainda mais, tá? Mas como deu uma trincadinha, acaba atrapalhando bastante. Mas deixa eu falar um negócio importante aqui, que é basicamente os tipos de encaixe e câmeras que você tem para poder utilizar esse tipo de filtro. O L-Pro, ele tem o encaixe clip filter, que encaixa entre a câmera e a lente, tá? Tem um encaixezinho dentro da câmera. Tem compatibilidade aí de tipos para Nikon, para Sony, para Canon e também para diâmetros para ser utilizado direto em tubos de telescópio, tá? Então você vai encontrar aí em 1.25 polegadas e também em 2 polegadas de tamanho, tá bom? É isso, eu trouxe esse episódio mais para falar um pouquinho sobre o que foi o filtro L-Pro aí na minha experiência. Gostei bastante, é um filtro muito legal. Então para você que tem interesse, dê uma oportunidade para observar esse filtro da Optolong que tem uma qualidade muito legal. Beleza? É isso. Depois eu vou trazer um review bem legal aqui também, uma visão geral sobre o filtro L-Enhance, que é outro filtro da Optolong. Mas por hoje, a gente conversa aqui a respeito do L-Pro. Se você quer ver mais reviews desse tipo, mais papos trocando ideia assim nesse nível um pouquinho mais técnico, né? Aprofundando em alguns conceitos desse tipo, deixe nos comentários aqui o que você gostaria de ver e se você gostou deste modelo de episódio, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado. Um grande abraço astronômico e valeu! E aí 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 E aí